Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, deixa aquele likezão pra dar aquela fortalecida O Tricolor ganhou fora de casa, excelente resultado 1x0 contra o Cruzeiro São Paulo tá na quinta colocação, já comenta aí pessoal dessa vitória o que vocês acharam Excelente resultado, principalmente fora de casa nesses três pontos, é importantíssimo nessa reta final do Campeonato Brasileiro Pessoal, já comenta aí se vocês acreditam no título também, 9 pontos de diferença pro líder Botafogo Então, tem que acreditar pessoal, tem que acreditar Vamos conferir agora a entrevista coletiva do Zubeldia após essa vitória importantíssima do Tricolor, vamos ouvi-lo Primeiro, por supuesto, felicitar aos jogadores e a todo o staff Por todo, todo o grupo de trabalho, dirigente, todo porque veníamos de un golpe duro Como quedar afuera da Copa Brasil e, sem embargo, jogadores que por aí não tinham o ritmo futbolístico adequado Interpretaram muito bem o que havia que fazer tácticamente Depois aplicaram suas características que, no final, a táctica tem que ver com poder aplicar suas características Em as zonas onde devem estar, mas além disso, houve um compromisso muito grande Para ganhar um excelente equipe, um equipe que joga muito bem, que representa muito bem também o futebol brasileiro E, bom, estávamos aí cerca na tabla de posição, estávamos com os mesmos pontos Então, em todo sentido, é um muito bom triunfo E, sobre todas as coisas, repito, se jogou bem de princípio a fim Se supo sufrir em algum momento Mas, em todo o partido tivemos a sensação de que metíamos o gol E isso sempre é bom porque significa que a produção é positiva ou foi positiva Prácticamente não nos chegaram, se defendió bem E, bom, acho que é um grande premio ao plantel Assim que, seguimos sumando no Brasileirado É muito importante para nós E, bom, agora dar a volta da página e pensar no Botafogo Zubel Dia, boa noite, Rafael, Rede Transamérica Desculpe, e, com respeito, perdão, com respeito a Quando planificamos o sistema táctico Nós tivemos 48 horas para prepará-lo Entrenamos, pós-viaje, entrenamos Tivemos um treinamento Ayer também E, ayer, treinamento no campo Hoje, vídeo e já na cancha Así que, tem que ver mais com as características dos jogadores Ubicar-lo em posições onde se pode sentir mais cómodos Boa noite, Zubel Dia, Rafael, Rede Transamérica Você conseguiu poupar os seus jogadores Vocês vieram de um desgaste contra o Atlético Mineiro Aqui mesmo em Belo Horizonte Tem o Botafogo na quarta-feira Conseguiu ultrapassar o Cruzeiro na tabela O Seabro até dizia que essa linha de cinco Que você fez hoje Meio que surpreendeu ele Queria que você falasse, então, um pouco Sobre essa estrutura E você hoje pôde colocar um time praticamente reserva Com algumas estreias Fala um pouquinho dessas estreias E cria uma dúvida a respeito do Galopo Por que ele não é mais aproveitado tanto nesse time? Ele passou o primeiro tempo fazendo um aquecimento separado Parecia que ia entrar, mas mesmo assim não entrou Não, porque se necessitávamos que juegue mais minutos Ia entrar ele Não entrou porque Hicimos o cambio faltando 20 minutos E aí já necessitava a Luiz Mas se aconteceu algo no primeiro tempo Em que precisávamos um volante Que possa jogar 60, 70 minutos Era Galopo o que ia ingressar Por isso Depois tem uma competência interna E decido por um ou outro Depois não sei o que mais me disse Que outra situação A linha de 5 Asustou, Seabra Que passa com isso? A sua estratégia, né? Como jogo, Seabra falou que a linha de 5 Surpreendeu ele Sim, bom, é mais que falar de sistema É colocar jogadores A táctica é ocupar espaço E que esses espaços Que nesses espaços os jogadores se sientan Não digo como Que podem desenvolver Su maior virtude Não só a lo ancho Sino a lo largo Por exemplo O Willian Atacou por o carril interno E isso agarrou Sorpreendeu muitas vezes Também A seu zagueiro O zagueiro direito Então tem que ver Mais que com a táctica Com os números E cinco Com três Com dois Com ubicar os jogadores Em uma posição Em uma altura Onde podam desenvolver Sua virtude A sua variação tática Hoje você mesmo fala Que gerou mais produção E hoje, claro, né? O São Paulo com um time alternativo Você pensaria Em usar essa formação Também com as suas peças Consideradas titulares E só uma segunda também Que eu sei que é um pouco Chata e recorrente Mas sobre a arbitragem Hoje você toma cartão amarelo Muita reclamação Em cima de decisões do árbitro Para você Houve uma interferência direta No jogo do São Paulo Apesar da vitória Da arbitragem Hoje do Hilton Pereira Sampaio Sampaio é um grandíssimo árbitro Su grupo de trabalho também Mas hoje Hoje era expulsão Na de William Era expulsão Pero expulsão claríssima O que acontece é que ganamos E ninguém vai falar Mas tem que falar Era expulsão Não entendo o VAR Como não o chama Era expulsão Zagueiro deixa a perna arriba Como é um menino Então Ela deixa passar E depois a última jogada também Lei de ventaja Quando termina o primeiro tempo Lei de ventaja Não íamos só Corta a jogada Não, não Isso é lei de ventaja E depois Era gol nosso Então são situações Que Que não as entendí E, bom Mas é um grandíssimo árbitro Tenho a melhor com eles Creo que São de los que Mejor interpretam O jogo Amo o comportamento Do corpo técnico E demais Assim que Meu respeito Para Sampaio Mais alá de que Hoje Essas duas jogadas Claramente Estuviram Um falho Erróneo E, bom Depois Veremos 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 Quem joga Em quarto Zubel Boa noite Para você Giovana Pidis Da TV Globo Queria retomar Uma pergunta Feita pelo colega Porque Acho que você Acabou não respondendo Foram muitas perguntas Sobre Os reforços Queria que você Fizesse a avaliação Principalmente do Juan E do Santi Que foram os dois atletas Que ficaram mais tempo Em campo E se já dá para pensar Numa possibilidade De serem titulares Quando todo mundo Estiver disponível Longo Estuvo habilitado Para este jogo Não para o anterior Llegou Hace Muito pouco Muito pouco Aconteceu Que Bobadilla Não podia jogar Este jogo Liciero Presente Uma molestia No é doctor Néstor No é doi Então Há que ir vendo Sabino Ferraresi Estão em um bom nível Estão em um bom nível Então A vez Tem que ter um pouco De calma Como já falamos Com ele Porque Como digo Sempre Quando chega o momento Como hoje Têm que Demostrar Porque Os torcedores Não se perguntam Se joga Uno Se joga Outro nome Se joga São Paulo E ao final O míster Tem que ganhar Trocando Têm que estar Sempre A altura De as circunstâncias E o mesmo Pasa Com os jogadores Então A veces Uno Planifica Em relação Também A os tempos De estes jogadores Novos Porque Necesitan Uma adaptación Já Ruan Há 2 ou 3 semanas Que estava Connos Entrenando E em caso De Como é Quem Si Van tenendo Pocos Pocos Entrenamientos Viste E isso É importante Gestionarlo Porque Não é cuestión De que Llegan E os ponés En el campo É difícil É muito difícil É muito difícil Acelerar O processo Por isso Quanto Antes Chegam Sempre É melhor Porque Têm Tem Tempo De adaptación E Tempo De poder Poner Que Conozcan Os Companheiros Os Jogadores Boa noite Zubeldia Pedro dos Santos Dimensão Esportiva Aqui Bom Esse resultado Essa vitória Hoje Mesmo Com o elenco Alternativo Você Disse Muito bem Na última Pergunta Que Não se joga O jogador A Ou Jogador B Joga O São Paulo O resultado Reforça A importância De todo O plantel Para o seu time Não só Hoje Mas também Na sequência Da temporada De todo Para o seu time Os triunfos sempre são importantes porque, no final, hoje é domingo e os torcedores em esse aspecto são muito fieles, muito passionais, muito sanguíneos. Então acontece que hoje se ponen a ver o jogo, a mirar o jogo por televisão e o que querem é ganhar, e repito, não se pergunta se joga um ou outro, hoje tem que ganhar, e está bom que seja assim. Por isso é muito importante que os jogadores que têm mais minutos possam demonstrar, e, por suposto, vocês fíjense que o Sabino estava muito longe de jogar e, de golpe, seu rendimento se ubicou só a consideração. Alan, o mesmo, Alan não estava jogando quando nós chegamos e Alan se posicionou para jogar, e assim em muitos casos, o caso de Ferrerinha, o caso de agora William. Acontece que, a medida que vayan jogando e vayan demonstrando, um pode utilizar qualquer jogador em qualquer momento, e, bueno, é uma boa notícia haver ganado hoje jogando bem. Essa logística em BH também, que é um pouco incomum que o São Paulo fez, de ida, volta, ida, volta mais uma vez, era algo pensado por vocês, partiu da comissão, ou houve também um certo pedido, é claro, do grupo de jogadores para, é claro, ter um tempo em São Paulo, ter um dia também a mais ali perto de casa, ou parte da comissão técnica isso, de ter uma logística que é vista como incomum por muitos também, por, enfim, ir e voltar, ir e voltar mais uma vez? De os viajes? Ah, não, 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 é uma decisão natural, porque acontece que ao jogador também gosta de estar com a família, então para nós é importante, depois do jogo, estar com a nossa família, e estar no CT, que também é nossa família, e, bueno, é, simplesmente, é, hoje tomamos a decisão de traer jogadores que por aí haviam jogado há alguns dias, mas era importante que estarem aqui para fazer força, para estar com todos os companheiros, e levarmos um triunfo a São Paulo. Encerramos, então, a entrevista coletiva com o técnico Luiz Ubeldia, obrigado a todos, até a próxima. Tá, então, pessoal, conferimos a entrevista coletiva do Sul Ubeldia, depois dessa vitória do Tricolor 1x0, fora de casa, com o time em reserva aí, pessoal, bem demais, excelente resultado para o Tricolor, já deixa a sua opinião aí, que é muito importante, vamos dar uma conferida aqui nos próximos jogos, próximo jogo importantíssimo, Libertadores contra o Botafogo, fora de casa, primeiro jogo, quarta-feira, dia 18 do 9, 9 e meia da noite, jogaço, já deixa seu palpite aí, para esse jogo, e depois, o São Paulo, no Morumbi, vai receber o Internacional, jogo vai ser no domingo, dia 22 do 9, e 6 e meia da noite, pós-jogo desses dois jogos, você confere aqui no canal, beleza, pessoal? Então, dá aquela moral, deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida, e inscreva-se no canal também para vocês conferirem todas as coletivas do Ubeldia aqui no canal, com legendas, beleza? Tamo junto, uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal, valeu!